Companheirada, Rogério Correia, 13 e 13, sempre na luta, domingão já de manhã cedo, indo agora para São João do Manhoaçu. Mais atividades no estado inteiro, hein? Carreadas, distribuição de material, conquista de votos, vamos ganhar. Ontem foi um dia maravilhoso, o ele não dominou as ruas do Brasil inteiro, eu estive em Belo Horizonte, mais de 100 mil pessoas, foi muito bonito. Agora, pessoal, e parabéns para a mulherada, né? Olha, agora, pessoal, é a partir de hoje até domingo, não deixar as ruas, não se intimidem, continuem na luta. Outra notícia boa é a pesquisa que saiu agora cedo da MDA, da CNT, Confederação Nacional do Transporte, a pesquisa deles. Está dando uma data empatada tecnicamente no primeiro turno e, melhor ainda, já começando a balaiada no segundo turno. Então, nós estamos animados. Agora, companheira do Haddad, não pode ir sozinho, então não esqueça de mim. 13 e 13 tem que estar lá, junto com a bancada grande de deputados federais e nossa senadora Dilma, que vai entrar na vaga do Aécio Neves. Não esqueça das nossas deputadas e dos nossos deputados estaduais. E força no Pimentel, porque nós vamos para o segundo turno e não vamos deixar ter retrocesso em Minas, não. Todos na campanha, ninguém fora. Domingo à tarde é hora de reproduzir nas internets, para a família e para os amigos as nossas colinhas. Um grande abraço, sempre na luta. Lula livre!